Bora, Steve, mete pressionando esse New Holland aí, rapaz, pra não terminar isso logo! Aô, meu mano, cara, tô acelerando forte aqui no New Hollandzão, mano, pensa num trator bruto e qualificado pro serviço, hein? Ih, rapaz, aí sim, hein? Ô, deixa eu te falar uma coisa, viu, amigo? Oi? Lembra aquele dia que o DJzinho tava gulindo o caroço ali, rapaz? Cara, eu lembro um pouco sim, viu, mano, é um lugar bem específico, né? Sim, é uma subida, né, mano? Mas a gente conseguiu tá concluindo tudo aqui, cara, e ele deu aquele suporte que a gente precisava, pelo menos aqui no campo, né? Ô, louco, aí é topzera, mano, ainda bem que tudo deu certo, cara, só que agora tem um novo desafio pra nós, hein, mano? O que que vai ser, homem? Ué, e agora é fazer o prontinho aqui do nosso arroz, né? Ah, então bora já, então, ó, já terminei aqui, viu, tô voltando pra ir. Aí, ó, coisa boa. Topzera, mano. Apesar que, vamos trocar umas ideias aqui, a gente precisa também fazer o serviço nesse campo de cima. Então a gente plantaria aqui pra depois trabalhar lá em cima, ou faz lá também primeiro? Cara, eu acho melhor a gente terminar esse serviço que a gente começou aqui, viu? Porque, tipo assim que eu falo, pra gente poder, claro, gradear esse campo aqui, a gente vai ter que comprar grade, né, não é esse, esse implemento aí. É, verdade, tem essa também. Cara, vamos fazer o prontinho, depois, né, vai lá buscar o implemento pra poder gradear em cima? Tem, até porque, mano, não foi sentido a gente começar o serviço e deixar pela metade, né? É, isso é verdade. A gente já começou aqui, né? Ó, termina logo isso aqui pra ficar livre, depois a gente só machuca o campo ali em cima ali, tá ligado? Sim, temos que ajeitar esse implemento de novo pra guardar ele, que ele é um implemento meio esquisito, tá, galera? A gente confessa a vocês que ele é esquisito de trabalhar. E, mano, já vai deixando o likeão pra nós, tá, rapaziada? Pra apoiar a gente, mano, é muito importante, tá? Pausa o vídeo e deixa o likeão pra nós. É isso aí, rapaziada, deixa o likeão pra nós aí, ó. Como o Stelio falou, né, rapaz? Eu fiquei, ó, eu juro pra você, mano, eu fiquei meio doido quando eu vi isso aqui. Mas vocês vão ver como é que funciona aqui pra tá virando o implemento, mano. Cara, eu quero ver se não vai conseguir, né? Nem sei como é que faz pra virar isso aqui de novo. Deixa eu ver, será que tá aparecendo uma coisa aqui? Deixa eu ver. Apareceu, apareceu. Ó, tem um engatado aqui, não nada, cara. Você consegue levar ele pra trás e pra frente, ó. É, como se alguém estivesse virando o implemento ali, rapaziada, lá atrás, né? O que acontece? Mano, se você vai apertar agora pra ali, erguer, né? Não? Não, eu vou desdobrar no caso, né? É o X? Isso, pra desdobrar. É, ó, ó, ó. Ó que delícia. Ó, tão até dançando aqui. Agora esse implemento, véi. Eu fiquei abismático quando vi isso, mano. Do nada, véi. É, eu também achei esse sistema meio diferenciado, né? Mas, cara, se os caras fizeram isso, deve existir, mano. Tipo, chega um cara lá atrás e só vira ele, tá ligado? É. Claro que não vai vir um negócio automático, né? Porque o negócio não vai virar mais. O nosso farm sabe como é que é, né, galera? Daquele jeito, né? Os mother faz o que pode também, né? Os mother. Exatamente. Vamos embora. Olha, já vou pegar uma dessas plantadeiras aqui, mano. Já vou engatando no fardão, hein? Mano, eu tô com medo desse de um dia não dar conta, viu? Cara, a plantadeira eu acho que vai dar conta sim, viu, Renan? E, mano, é... O que eu ia falar, cara? Eu falo fardão, eu não rolo a gente, tá, galera? Mas é que esse trator, ele era o antigo fard, tá? E o rolo de pegou os direitos deles. Então, eu meio que acostumo, cara, chamar esse trator de fardão. Pra quem consegue passar aqui? Vou pegar ali já, viu? Vou colocar esse pulmo no cantinho aí, cara. Eu vou trabalhar com o trator de arrozeiro mesmo, por enquanto. Eu também. Eu vou trabalhar com o arrozeiro, porque faz mais sentido. É que esse trator daria conta, né? Porque ele é um trator que tem um espelho bem cravudo. Mas, né, rapaziada? Vamos primeiro no modo raiz, depois não usa esse trator aqui pra fazer plantio no campo de cima, que não é alagado. Tá, beleza. Aqui a plantadeira, eu já vi ali, então vamos cuidar que ela tá setada como feijão preto ali, parece, né? Isso, a gente tava plantando o campo de cima em live. Inclusive, o Alan Jesus tava lá com nós. Tava plantando e mais um carinha. O carinha tava plantando a cultura diferente, cara. Ainda teve que replantar em cima. Foi engraçado. Eu vi aquele dia que aconteceu muito isso com o Alan também, né? Acontece, né, mano? É que o feijão preto, no caso, ele parece a soja, cara. Ainda tinha confundido, eu lembro. Como é que é o ícone aqui do arroz? Deixa eu dar uma olhadinha. Pra pra mim não errar. Cara, eu acho que esse é amarelinho, viu? Já, já achei aqui o ícone. Eu acho que esse aí é amarelinho. É amarelinho. Vambora então? Cara, vamos embora. Então, eu não sei se a semente que tá aqui, galera, já vai dar, tá ligado? Não sei se já para do lado ali e já enche. Ó, o meu tem medo de semente. Não vou encher muito porque, igual eu falei, o trator não é muito forte. Então, eu tenho medo dele não dar conta. E também de fertilizante da 63. Então, por enquanto, vai ser isso, galera. Cara, eu acredito que vai dar conta sim, viu? Tranquilo. Mas vamos ver como é que vai ser, cara. Nossa, mano. Esse passarinho é muito chato, velho. Muito alto, mano. Vamos começar onde? Aquilo começa o mesmo lado do fundão lá. Cara, boa pergunta, mano. Esse campo tem que ser de travessado, né? Não é o contrário pra poder render mais. Começa. Onde é que você acha melhor, hein, velho? Eu vou começar de lá, mano. A gente começou a gradear aqui. Por que a gente não pode ir pra lá? Plantar aqui? Cara, eu ia do outro lado, mas eu vou plantar atrás do C aqui pra fazer um serviço qualificado, né? Onde você tá indo? Vou começar aqui, ó. Puxa, mas você não poderia ter baixado aqui pra ir já? É que eu sou de outra terra, né, Stelen? Eu sou diferenciado. Calma, homem. Deixa eu dar uma volta de um dia aqui. Só que agora não vai, tipo, não vai bater o meu plantio pro teu. E eu vou ter que fazer um rolezinho aqui. Então fica aí que eu volto, então, velho. Então tá, vamos lá. Só vai, só vai. Eu volto, eu volto. Vou pro cabalo de sumir, galera. Vou pro cabalo dele. E ele que faz o negócio errado é o cabalo aí, Renan. Não, mas eu tô falando errado. O que eu achei que ele abriu o eito e rodou. Vamos voltar aqui, a gente volta. Ah, Renan. Oh, oh. Esqueci, mano. Temos que fechar o lago lá, cara. Secar ele. Tá louco? O plano tá com água? O plano tá seco? É, seco. Feche aí. Fechou? Acho que sim. Aí foi. Tomei a água aí. Pronto. Caramba, eu tava esquecendo, velho. Tá com um GPS? Só pra eu não saber? Não, tô não. Na beiradinha que eu tô fazendo só na raça, né? Então, no caso, então, eu vou ter que fazer um GPS aqui, então. Vai, se você quiser. Vou fazer um aqui pra mais, então. Ó. Largura... Nossa, não dá nem 5 metros isso aqui. Que vergonha. Eu tô indo na beiradinha. Mano, é tipo, é um campo pequeno também, né? Eu tô indo na beiradinha por causa do... Das curvas. O pomar se esfrega. Tá um homem, tá? Renan, tá muito na telinha, tá, galera? Vê as plantadeiras raiz aqui de arroz e fala aqui só. O tamanho. Qual o grau aí? Dá uma olhada aí pra nariz. É, noventa. Noventa? Esfrega. A gente... Mas você esfrega. Aí, ó. Aí deu o quanto tá certinho pra nós aqui, ó. A gente só vai agora. Aí. Liga a plantadeira, moço. Vai. Espera você passar aqui pra não dar ruim. Pode vir. Ah, não liga, não? Liga. Pra mim, tá ligado. Pra mim, não. Você baixou ela? Beleza. Abaixei. Tá baixada. Mas ela não tá ligando, não. Ela ligou, tá ligado? Tá gastando. Mas só que lá em cima, lá, quando fica azulzinho no peso, lá em cima, sabe? Não tá. É, eu faço um microbugs, né? É normal. Que fica azulzinho, não, nem nem. Fica sozinho, nem nem. Fica, fica. Eu nem presto em São Unidas. Fica azulzinho quando o pezinho ali que fica engatado, sabe? Atrás. Eu acho que eu tô lembrando, sim. Acho que eu tô lembrando. Eu só não fico olhando mesmo. É, cara, tá da hora o serviço aqui, mano. Lá no GPS, você pode ver que tá mudando lá também, galera. Se vocês olharem o mapa em onde que eu tô plantando. Tá mudando o nitrogênio, no caso, né? Fazer uma manobra aqui. Eu vou te falar pra você, Bruno. Acho que a gente vai ter que fazer uma viagenzinha de nitrogênio, cara. Buscar, na verdade, fertilizante. A gente faz, né? Tem scanner pra isso? Mas tem o reboque de fazer? Não, dá pra trazer na prancha também. Acho que vai dar certo na prancha. Ah, dá, pô. A prancha passa a cinta também em cima. Tá tranquilo. E a camionete também, né? Se a gente precisar ir um pouquinho mais rápido. Foi. Eita, Renan. Você faleceu aí, hein? Eita, eu fui de base, viu? É, rapaziada. Dá pra umzinho pra ele voltar aí. Eu não sei se viu, né? Ficou igual um robô. Estário ficou parecendo um robô ali. Já estamos de volta aí, cara. Beleza. Aguenta aí, pessoal. Oi, Estário. Oi. O que você tá fazendo aí, cara? Uai, rapaz. Teve que dar aquela pauzinha lá, porque caiu a internet do cipó aqui. E eu tô bizonhando isso aqui, cara. Tô curtindo aqui, ó. Tá bizonhando? E eu bizonhando aqui, rapaz. Eu vou ter que voltar ali atrás. Porque o meu GPS aqui saiu, cara. Minha internet caiu. Mas não era a minha, né? Saiu o GPS, rapaz. Aí, ó. Não vou te contar, viu? Mas vambora. Eu acionei o GPS de novo aqui. Mas, ô, Estário. Parece que não foi minha internet, não, viu? É, uai. Foi a minha que é da hora. Ó, mas... Uma coisa engraçada que eu tô olhando aqui, mano. Eu fico nesse lugar aqui, né, rapaziada? Na plantadeira. E dá pra me ver a semente e o fertilizante ali. Não é uma informação meio da hora, lá. Que louco. Então, pois é, né? Vagabundo, bora atrapalhar, rapaz. Não, eu vou fiscalizar agora. Eu virei fiscal. Beleza. Agora o cara vai ficar ali fiscalizando o meu serviço agora. Pior que é mó legal, cara. Você tem que olhar esse aqui depois pra você ver, velho. Vou mandar entrar lá depois. Ctrl G que tu faz. Ó, dá pra ir dois ainda. Onde que dá lá? Tá lá. Dois? Dá nada. Dá uns três, hein? Caramba, que legal, velho. Beleza. Beleza, é. Rapaz, não tô acostumado a trabalhar com isso aqui, viu? Em vez de eu abaixar, eu ergo. Em vez de eu abaixo e assim adiante. Deixa eu voltar pra ver o fardão aqui pra mim trabalhar, né, rapaziada? Senão não termina o serviço hoje, mano. Aqui, ó. Plantamos. Ativa o GPS. Abaixa a plantadeira. A gente vai ver ela abaixando ali. Tá abaixando por quê, ó, mãe? E fala que desligou, não. Não, agora foi. Cara, o Renan parece que tá tomando banho da plantadeira hoje, hein, Renan? Tô, tô. Tô. Tô acostumado a trabalhar com essas coisas, rapaz. Eita, nós. Ó, tô na câmera de fora um pouquinho agora, vendo os últimos momentos aqui com o fardão, né? Tantando. Eita, tá bom. Opa! Ah, tá bom? Tá bom. Pode trabalhar, rapaz. Tá bom? Tô bom. Tô. Tô pra dar uma partida nesse fardão aí, viu? Logo, logo, nem faz aquele troca-troca. Eu quero conhecer também esse de onde iria aí. Troca-troca? Olha aqui onde que eu tô passando aqui. Onde que você tá passando? Ó, falinha aqui, sabe? Que falha, rapaz? Não consegui olhar essa falinha aqui, sabe? Não falei não. Para de me meter. Que teu doido aí, rapaz. Pior é que tinha. Se eu passei, porque você sabe que eu não consigo ir pela lei e ficar, né? Ô, Leandro, sem fazer nada. Esse cara tem toque, galera. Ele não consegue dar um negocinho, ele tem que pegar. Senão ele fica bagulhado. E, rapaz, olha que coisa engraçada, né? Acabando de secar o campo aqui, olha o poeirão que tá subindo, galera. Farm é farm, né? Pois é, ainda agora a gente tirou toda a água, né? Era pra tá molhado o sol, né? Não era pra tá... Rapaz, ia sair isso aqui até se não tivesse deixado a água. Isso aí tinha que ir. É. É, e até porque não era história. Quando a gente passou um rolo-faca, Mas cumpriu de poeira isso aqui, galera. Verdade. E tava com água, viu? Sim. Ó, já vou pegar no canto esquerdo aqui, pra não atrapalhar você. Galera, você já viu o fardão com GPS? Deve, cara. Isso é a minha vida. E eu vou te falar pra você, viu, Renan. Eu não duvido que tenha, não, viu? Pra fora daqui. É, os caras dão jeito pra tudo hoje, né, mano? É, oi. Cara, ele quer bicho, rapaz. O hoje, o hoje, você só não dá jeito pra morte, Renan. Verdade. Mas o resto, dá jeito pra tudo, né? Praticamente, né? Tá. Baixa a plantadeira, não podemos crescer. Aí, ó. Ah, não, foi bom isso aqui, viu? Olha lá. Que isso, homem? Rapaz, o Renan tá levando a costa da plantadeira, rapaziada. Desde o começo, tá aqui em play aí. Beleza. Tá apanhando da plantadeira, hein, Renan. Tô lendo, hein. Eu tô achando que os botões do meu volante tá falhando, rapaz. Beleza, arrebentei com a plantadeira aqui no cano. Agora foi. Eu vou ter que... Isso tá na brutalidade aqui pra apertar, porque... Eu tô achando que tá dando ruim nos botões aqui, isso aí, do volante. Tem que arrumar teu botão? Tem que arrumar teu botão, cara. Ah, tem essa coisa que tá dando ruim no teu? É complicado. O meu tá funcionando, de boa. Vou, vou... Oi, depois disso aí, galera. Vou ter ficado por aqui, ó. Deixa o like, campanés, comenta aí embaixo o que você tá achando. E, cara, tô gostando muito dessa série aqui. É uma coisa diferente que faz muito tempo que a gente não mexe aqui, tá? Que é com arroz. Tá dizendo que eu tô louco esse telegram. A gente põe isso aqui logo, né? Bom, verdade. Seria top, hein, mano? Sim, sim. Fala, rapaziada. Fica com Deus. Um forte abraço. Deixa o like, campanés. Não esqueça de compartilhar também, que é muito importante. Falou. Fui. É isso aí, galera. Valeu pela companhia mais uma vez. Espero que tenham curtido. E logo logo, toma devorte com mais um vídeo. É nóis e falou.